Olá, mangos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre os vazamentos do mangá do capítulo 297. Agora a gente já tem em mãos esses vazamentos que já nos mostram a continuação da grande batalha demoníaca. E agora, um dos grandes demônios de ranking superior consegue escapar. Majicula tem o seu advento final. E a gente vai falar sobre isso e muito mais nesse vídeo de hoje. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também já conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, como vocês sabem, toda semana a gente tem alguns vazamentos de Black Clover e algumas pequenas traduções sobre o vazamento. E assim a gente já consegue saber em detalhes tudo o que vai acontecer. E basicamente essa semana não foi diferente, a gente acabou tendo mais páginas sendo vazadas, na verdade. E elas trazem pra gente uma grande batalha demoníaca. Afinal, um dos maiores demônios agora consegue escapar completamente do submundo. E então já vamos direto pra os vazamentos. A gente vê que nesse capítulo a Noelle segue enfrentando Vânica. E que naquele último capítulo, o seu último movimento não havia sido suficiente pra vencer, assim como foi pra Ser Silva no passado. Noelle continua ali golpeando Vânica com tudo que tinha. E ela realmente parecia agora ter toda a vantagem daquele confronto. E a Maga da Magia da Água segue atacando Vânica o mais rápido possível. Ou ela parecia ter total vantagem. E a gente consegue ver a vitória, basicamente, na expressão de Noelle. Que segue superando seus limites, atacando Vânica ainda mais rápido. E a gente vê que a cada movimento, era como se ela destruísse completamente os poderes de Vânica. Noelle havia mais uma vez, como eu disse, superado a todos os limites. E depois disso, finalmente Vânica vai diretamente ao chão. E ali a gente vê a Noelle dando seu movimento final. Basicamente ela havia vencido. E estava agora apontando a sua espada a ela no chão. Basicamente dizendo a Vânica pra desistir, porque a vitória já era sua. É nesse momento então, que a gente via que Vânica, basicamente, havia desistido. Ou sido obrigada a desistir. A gente viu o poder demoníaco tomando ainda mais conta do corpo de Vânica neste ponto. E isso faz com que ela acredite que vai conseguir voltar pro confronto. Que vai enfrentar e vencer a Noelle. Então Vânica continuou sorrindo muito, dizendo que estava se divertindo naquele confronto. Enquanto Noelle a olhava de cima, e ela se lembrava o que havia acontecido no passado, na batalha anterior. Onde basicamente, a Vânica havia sido salva por ter sido possuída pelos poderes de Megiclo. Algo muito semelhante estava acontecendo agora. E a Noelle já esperava por isso. Então, como a gente viu, todos os movimentos de Noelle com a sua espada. Estava destruindo completamente a ligação de Megiclo e Vânica. A gente estava vendo que estava atacando diretamente o poder demoníaco. E dessa forma, a Noelle já aponta a sua espada pra vencer de uma vez por todas. Ela daria o seu movimento final, o seu ataque final. E dessa forma, a venceria. Como Noelle já imaginava que iria vencer, ela também já imaginava como lidaria com isso. Basicamente, ela ia acabar completamente com a ligação de Vânica e Megiclo antes dessa ligação acontecer. Vencendo-a completamente. Acontece que essa ligação passou a acontecer de uma forma completamente diferente do que ela esperava. Assim como a gente teorizava, Megiclo sim se manifestou. E se manifestou muito mais do que antes, agora que o advento estava mais forte. Mas não era exatamente graças aos poderes de Clifford. Megiclo consegue, basicamente, criar uma nova forma de escapar do submundo. Ela passa através de Vânica, deixando Vânica completamente assustada, completamente surpresa. Nesse ponto, mais assustada do que surpresa. Megiclo começa a dizer que, basicamente, ela tinha um outro plano. Um plano secreto que nem mesmo Lúcio conseguia imaginar. Um advento próprio que estava acontecendo junto ao advento de Clifford. E basicamente, funcionava da seguinte maneira. Ela precisava de três magas extremamente poderosas. E pra isso, ela precisava que as três utilizassem o máximo do seu poder. E amaldiçoaria todas elas com a mesma maldição. Primeiro, a Seer Silva. A grande batalha que aconteceu no passado. Quando a Seer chegou ao limite do seu poder, basicamente, ela amaldiçoou. Dessa forma, ela conseguiu iniciar o seu advento com a primeira alma. Depois disso, tudo aconteceu no reino de Hurt quando ela enfrentou Loropetka. A segunda maldição que descobrimos quando a gente veio conhecer a princesa, a rainha daquele reino. E por fim, basicamente, a maldição mais importante que vinha acontecendo durante os anos. A maldição de Vânica que durante a década veio utilizando os poderes de Megícula. Dessa forma, ela tinha tudo o que precisava pra o seu próprio advento. Ela conseguiu lançar uma maldição original em três magas extremamente poderosas. E a gente viu que o poder dessa maldição era tão forte, que algo estava se manifestando sim, através de Vânica. E essa manifestação era tão poderosa que estava destruindo completamente as rosas azuis. Como sabemos, Charlotte Rosaley havia lançado uma anti-maldição. Um poder mágico que conseguia destruir completamente o poder amaldiçoado, as rosas azuis. E dessa forma, a gente estava vendo que essas rosas estavam sendo completamente destruídas pela simples presença daquela manifestação. Charlotte Rosaley, então, fica completamente assustada ao ver o seu poder sendo completamente esmagado. Aquela nova maldição surgindo à sua frente era tão forte, que acabou completamente com a sua anti-maldição, sem ter nenhuma dificuldade. O seu poder simplesmente deixou de existir, enquanto aquilo ainda ficava cada vez maior. O que estava surgindo através de Vânica? O que nasceria através do poder demoníaco de Megícula? Nesse caso, era quem nasceria? A própria Megícula foi capaz de se manifestar. Ela foi capaz de escapar completamente do submundo, utilizando seus próprios poderes demoníacos. Dessa forma, ela conseguiu através do seu próprio poder mágico, quebrar aquele grande portal que ligava o mundo dos magos e o submundo. Megícula estava ali, frente a todos. E nesse momento, Noelle fica completamente assustada, completamente surpresa. Afinal, ela sabia que o próprio demônio de ranking superior seria muito mais poderoso do que o seu usuário, do receptáculo do seu poder. Se a Vânica tinha um poder assustadoramente grande, Megícula tinha um poder ainda maior. E então, naquele momento, o demônio começa a falar mais sobre o seu poder, sobre as suas maldições. E então, logo depois disso, depois de vermos o assustador olhar de Megícula, a gente começa a ver uma manifestação de uma outra maldição. Algo estava ficando gigantesco do outro lado, e era a manifestação do poder demoníaco de Loro Petka. Sim, o poder que estava dentro de sua maldição. A gente via Gaja completamente assustado, completamente surpreso do outro lado. Porque um grande poder amaldiçoado havia surgido em Loro Petka no exato mesmo tempo que Megícula havia se manifestado. Aquela maldição que ficava cada vez maior, havia agora tomado proporções gigantescas e isso já havia sido explicado pra gente há muito tempo atrás. A gente viu que durante a batalha que aconteceu no reino de Hurt, basicamente, a própria Vânica havia falado que enquanto ela e Megícula estivessem se aproximando, mais forte e mais dolorosa seria a maldição de Loro Petka. Dessa forma, a partir do momento que elas entrassem em confronto, Loro Petka estaria mais fraca e cada vez mais fraca de acordo com a força de Megícula em sua presença. E quando a própria Megícula se manifestou naquele ponto, a gente viu que foi basicamente suficiente pra que elas vencessem Loro Petka. Dessa forma, a Loro Petka que havia sido possuída pela magia de Vânica e Megícula, agora estava sofrendo com a maior maldição entre todas as maldições. Depois disso, então, a gente segue o capítulo com Gaja completamente assustado, completamente surpreso e completamente derrotado. Ele que anteriormente estava enfrentando Loro Petka e a sua grandiosa magia de água, agora estava enfrentando uma magia diferente, um poder diferente. Aquele poder o atingiu completamente e o mandou pra trás, pra muito longe. Gaja ficou completamente surpreso ao notar que aquela maldição havia transformado Loro Petka em um verdadeiro demônio. Sim, a rainha do reino de Shirt havia sido completamente possuída pelos poderes de Megícula e agora havia se transformado em um demônio completo. Em apenas um instante, era óbvio que o nível de poder de Loro Petka havia aumentado muito, afinal ela havia sido completamente possuída por um demônio. E enquanto isso, olhando diretamente pra Noelle, que seria sua adversária, Megícula seguia sorrindo. Basicamente, a vitória teria sido dela, por mais que a Margaret Clover fosse quem mais teria se esforçado ali. E naquele ponto, vimos Noelle completamente furiosa, mas também assustada pelo que havia acontecido. O inimigo à sua frente e também a sua amiga, que havia sido completamente possuída. E dessa forma, a gente chega ao final dos vazamentos deste capítulo. Como eu disse, dessa vez a gente teve mais páginas, só que menos tradução, ao mesmo tempo que conseguimos entender exatamente o que aconteceu. A gente também sabe que, basicamente agora, com o Megícula atingindo esse nível assustador de poder, possivelmente Noelle vai ter ajuda neste confronto. Não só isso, como o próprio Gage agora vai precisar de ajuda pra continuar enfrentando Loro Petka que havia sido possuída. E possivelmente a gente vai ter a chegada de Mimosa e Sekire, além do próprio Asta também devendo participar deste confronto, ajudar todo mundo contra Vannica. Asta deve chegar imediatamente pra lutar, afinal, basicamente, a gente viu como ele teria ido diretamente pra uma outra batalha. E o poder manifestado de Megícula deve chamar a atenção de todos, porque basicamente é o poder de um ranking superior que havia escapado do submundo. Além disso, a gente não pode esquecer, Kirill e também Charlotte Rosalie também devem fazer parte deste confronto, afinal eles estão ali ainda. Mas comenta aí embaixo o que você achou sobre esses vazamentos do mangá de Black Clover, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau! Tchau!